O que é o Dota? Dois meses, na verdade, bons anos Que a Valve estava devendo algumas correções, algumas melhorias No caso, o que eles chamam de qualidade de vida dentro do jogo Eles finalmente lançaram o patch Spring Cleaning Que é o que eles vêm fazendo aí Eu não lembro se esse é o terceiro ou o segundo Mas eles juntam um monte de correções e melhorias para o jogo E lançam tudo num pacotão só Basicamente, eles reúnem vários bugs e melhorias do jogo Durante um ano inteiro e lançam de uma vez só Embora alguns já estejam rodando aí há alguns anos Mas enfim A Valve prometeu que a partir de hoje, no caso Dessa quinta-feira, que é hoje Toda quinta-feira vão ter pets pequenos Não vão ter mais pets grandes Então esse aqui vai ser o primeiro e último pet grande Por pelo menos seis meses E toda quinta-feira vai ser lançado um petzinho pequeno Provavelmente de balance, de equilíbrio Para regular buffing nerfs em heroes e em ou itens Nesse meio tempo aí pode surgir heroes novos Itens novos Arcana do PUD que está faltando ainda Seria um bom momento para eles terem lançado agora Mas não é certo Eles disseram apenas pets pequenos Então vamos ver no que é que dá Então vamos lá Vamos partir para o Spring Cleaning Que é um pet grande em relação a correções É um pet grande em relação a melhorias de qualidade de vida Para o jogador de modo geral Tanto na interface do jogo como dentro do jogo E vem algumas equilíbrios Algumas reguladas em itens Em heroes Isso aqui na verdade é o pet 7.08 Beleza? Traduzindo o nome dele aqui Esse é o 7.08 Eu não sei se é melhor eu acompanhar aqui pelo site Deixa eu dar um alt tab aqui Porque depois a gente vai poder testar algumas coisas aqui dentro do jogo Então fica melhor eu acompanhar pelo site Esse vídeo pode ser que seja longo Eu não sei exatamente quanto tempo Até porque eu não sei se eu vou conseguir enviar um vídeo tão longo Mas assim que eu terminar de gravar ele aqui hoje no caso Estou gravando agora de tarde aqui hoje na quinta-feira Provavelmente se eu deixar ele enviando hoje Até amanhã ele deve estar no ar Então com sorte quem sabe hoje Vamos ver aqui o que eu consigo De qualquer forma eu vou tentar dar uma regulada no tamanho dele Dentro do Premiere Como é um vídeo mais estático de site parado Talvez ele não fique tão grande Vamos ver como é que vai Então vamos lá Seguinte Primeira mudança eles vêm falando aqui na interface de profile dos jogadores Que desde que a gente basicamente mudou Do Dota 2 para o Dota Reborn As pessoas vêm pedindo uma nova interface de profile Meu amigo E é um pedido constante Ou seja, é um pedido que há anos Vem sendo feito pelos jogadores Lá no Reddit E finalmente eles atenderam E colocaram A interface de jogador nova A interface está aqui Como eu não joguei nenhuma partida Como eu falei para vocês Não estou jogando Não tem ainda aqui A pontuação Aquele mapazinho bonitinho Mas você pode editar seu profile Você vê sua conduta Você coloca heroes Em destaques Você coloca aquele hero Tipo tinha no Dota 1 Antigamente que você selecionava um hero Como é que fala Com os itens que você queria E tudo mais Está certo? Então tudo isso pode ser Configurado a partir de agora Então você tem Também mostra seus compendios Troféu Última partida jogada Seu win rate Por aí vai Medalha Os seus melhores Digamos assim São as melhores pontuações Que isso aqui está de certa forma Até meio cagado Por conta de Talvez a quantidade de vezes Que você jogou Com um determinado hero Por exemplo Eu não tenho muitos partidos de vange Mas está aqui ela Mas ele está sugerindo Como win rate E como win streaks Então Bem eu não sei como exatamente Ele está calculando isso aqui Mas Eu diria por exemplo Que meu hero com mais sucesso Seria o fúria Pela quantidade de partidas Que eu já joguei Eu tenho mil Ou mil e alguma coisa Partido com ele E um win rate de 50 e poucos por cento Então Eu acho considerado Um bom win rate Para um hero Mas enfim A questão é que está aqui A nova interface Bacana Eu gostei Bem legal Ficou mais caprichada Mais detalhada Você provavelmente pode ver também A dos seus amigos Eu não tenho certeza Que eu não cliquei em ninguém ainda Mas é Mesmo esquema Está certo Deve mostrar o hero também Olha Esse aqui já configurou no caso O hero dele Configurou os três heroes Configurou o hero E o cosmético dos heroes E está aí Beleza Falta também jogar a partida Assim como eu Ou talvez O jogo aqui não tenha Calibrado isso aqui ainda Não tenho certeza Beleza Mas enfim Está aí Bem Ficou bem melhor do que era antes Não tem nem comparação Deixa eu ver se mudou alguma coisa Em relação a troféu E ticket Acho que não Não Mesma coisa de antes Aqui não mudou nada Mas o profile está bem mais caprichado Beleza Vamos lá Vamos continuando Então Redesenhou o player profile Desculpa Que é isso que vocês estão vendo Ele avisa aqui agora Que dentro do Como é que fala Do gameplay Quando você estiver jogando Heroes que tiveram mudanças Nas habilidades Nas seus talentos Vão ser exibidos Por exemplo Tem um izinho aqui A gente pode tentar Ver isso aqui Vamos ver se a minha internet Permite fazer isso Vamos criar um lobby Que é offline Teoricamente deve dar para conseguir Eu não estava conseguindo Fazer isso antes não Mas Vamos ver se eu vou ter Esse prazer de criar um lobby agora E vamos ver se ele exibe Demorou um pouquinho Mas foi né Criou Deixa eu pegar algum Pronto Um hero que teve mudança Fofúria Vamos lá Eu lembro porque eu dei uma lidazinha ali Enquanto eu estava aqui Parado Vamos ver se ele de fato Acusa a mudança Ah vai estar sem Vai dar sem cheats Mas eu não estou vendo já O aviso ali não Level up Não está o aviso Ele tecnicamente Deveria estar com o aviso aqui né Ah ele botou ali ó Ele não colocou Não tem o aviso aqui No ícone Mas tem aqui na descrição Da magia No meio dela aqui Onde tem o upgrade Por certo Tem ali o 7.08 O novo Wrath of Natures Agora o cooldown Foi reduzido De 90, 75, 60 Para 70, 65 e 60 Então Eu acho que faltou O íconezinho Que ele mostra aqui né Aqui ó Essa modificaçãozinha aqui ó Tá vendo Mesma coisa Para o Lion O Lion Também teve Essa modificação Inclusive É justamente O que ele está mostrando ali O Lion né Será que ele só mostra Dentro de um jogo mesmo Que esteja rolando Será que é porque Lobby não mostra Não Lobby não tem nada a ver com isso não Teoricamente ele deveria mostrar Vamos tentar o Lion aqui Só para a gente ter certeza Só de brincadeira Vamos upar justamente ela Que é a que teve a mudança Não Ele não está mostrando o íconezinho Então de fato Tá Mas na tooltip da magia Ele fala O Mana Drain agora Dá slow no target Porque 14, 16, 18 e 20% Por sinal Esse buff foi do caralho Muito bom esse buff Então vamos lá Vamos continuar vendo As características aqui do jogo Deixa eu desabilitar aqui O Rick Mori Porque senão ele vai atrapalhar Bastante quando ele vai falando Com vocês Em speech E vamos continuar Bem Então a partir de agora Todo patch que for lançado A gente vai ver Dentro das habilidades do Hero As mudanças que teve nele Infelizmente a gente tem que Passar o mouse Eu não vi Essa notificação Talvez numa partida live Ele mostra Mas como eu estou dizendo Eu não vi ali dentro do lobby Não sei se tem alguma diferença Ou não Mas infelizmente não apareceu Last hit training Finalmente Uma ferramenta dentro do Dota Eu não vi ainda como funciona Eu sei que ela fica aqui em learn E em treino Mas tem outras tabs aqui Então talvez eles tenham a intenção De lançar outras ferramentas Como essa depois Mais a frente Espero que sim Eu vou ver agora em primeira mão Que junto com vocês também Não tive oportunidade de mexer antes Vamos treinar Sei lá Vamos com fúria Para avaliar Vamos ver como é que funciona Da last hit Para aumentar Sua score 100 pontos Por last hit 50 pontos Por denai Cada round Dura 3 minutos Bronze Prata Ouro E diamante A pontuação Por ponto Bem eu não vou jogar Eu quero apenas ver Como funciona Eu não vou ficar aqui Treinando last hit Quando a gente pode fazer um patch Que potencial de 10 horas Ou 12 horas de patch Então literalmente Só para dar umas porradinhas Aqui no script Vamos ver Legal né Se bem que essa animação Ela acaba atrapalhando Ela não é muito bacana não No final das contas Gostei muito não Nossa errei esse last hit Ok Mas enfim Está aí né Bacana A gente tem de fato Uma ferramenta E ela digamos assim Incentiva você a fazer Porque ela criou Essas medalhas É um sistema Oficial do jogo Então de certa forma Ela incentiva você A praticar E Ou seja E outro assim O outro lado Que é nem o fato De incentivar É o fato de Ela agora faz parte Do teu menu É uma ferramenta oficial Então tem mais chance Das pessoas tentarem Ao invés de como era antes Que a gente fazia Que tem até vídeo no canal De você procurar Um custom game Para fazer treino De last hit Então Nota 10 sobre isso aí Fantástico Velho Tem muita coisa nesse patch Eu dei uma lida por cima aqui Mas tem muita coisa bacana Que É justamente a função Desse patch Esse cleansing patch Que eles fazem É justamente Na minha opinião Eles alcançaram Eles fizeram Muita coisa bacana Então Ferramenta de last hit Pessoal Tá aí Vale a pena usar Isso aqui Na boa É uma coisa que Eu não tenho o hábito De fazer Mas eu acho Que todo mundo Que joga Dota E tenta subir MMR Eu de fato Eu acho Tenho na minha mente Isso aqui Certeza Que se você jogasse Uma partida Dessa aqui Por dia Certo Com determinados Reels Ou com Reels Da sua preferência Ou Sei lá Seja o que você Queira fazer Mas se você Jogasse Isso aqui Pelo menos Uma vez Antes de começar As partidas De Dota Eu tenho certeza Que ajudaria Muito no desempenho Ao longo prazo Isso aqui É fato diferencial Para você subir MMR Saber da last hit No jogo Não importa Tua faixa de MMR É algo Simplesmente Essencial Então Massa demais Ter essa ferramenta Falta só Criar o hábito De fazer O uso Dela Toda Toda vez Que for Jogar Uma dotinha Afinal das contas Você leva Cinco minutinhos Para jogar Isso aqui No máximo Então vamos lá Melhorada As notificações De buyback Ele está dizendo Agora que se Você quer ver Por exemplo Quem deu um buyback Você pode apertar O alt E ele vai notificar Acho que Desde que esteja Dentro daqui De uma margem De 45 segundos Então o cara Deu buyback Aperta alt Eles simplesmente Melhoraram muito Essa função do alt Eu uso o alt Bastante no jogo Ele permite Ver você Ver áreas De spawn Dos creeps Ele permite Você ver o hp Dos heroes Do seu time Por exemplo Quando você está Jogando do triante Com a arvore E você quer curar alguém Você não precisa Ir clicando no minimap Procurando o hero Para ver se está sem hp Você clica alt E ele vai mostrar Todo humano E todo o hp Do teu time Sem você estar vendo O hero sequer Digamos que você está No mid E o hero está Na offlane E você segura o alt Essa barra de hp Que está aqui na foto Ela vai simplesmente Mostrar para você Lá no jogo E você está jogando De triante E de repente Você sabe qual cara Você precisa curar Você não precisa Estar olhando no minimap Para não precisar Estar olhando Para nenhum hero Dentro do jogo Simplesmente segurando Alt e olhando Sua interface E você pode usar A própria magia E clicar em um Desses ícones Que ele vai usar Nesses heroes Já que a magia Tem um alcance global Você não precisa Nem sequer clicar No hero Para fazer isso Então É uma ferramenta Muito adequada Então o alt Assim é uma Ferramenta muito boa E pelo que eu vi Aqui eles simplesmente Melhoraram Deram muito mais funções Para ela agora Dentro do jogo Então tu vai ver Que tem bastante coisa Com alt aqui Live pro circuit Que é justamente Agora pelo que eu estou vendo Aqui uma tabzinha Digamos fixa Oficial Onde vai ter Os jogos que estão tendo Digamos assim Mais Como é que eu posso falar Mais destaque Que merecem mais destaque Então vai estar como A primeira tab aqui Que no caso agora Vai ser Estaleda Pelo menos é o que ele mostra aqui Estaleda Invitacional Season 4 Season 4 Vamos ver no que que dá Eu não tenho certeza Se isso vai de fato Acontecer Eu não estou acompanhando O cenário no momento Eu não estava Voltando na internet Nem para ver o YouTube Aí imagina Para estar acompanhando o cenário Mas enfim Está aí Então vai ser Esse quadro aqui Vai ser usado Especificamente para isso Vamos lá Mais mudanças Mudanças na estratégia De pick Tá Na fase de Quer dizer Na pick phase não Depois da pick phase Que é a fase de estratégia Literalmente A estratégia Mudanças na fase de estratégia Do jogo Ele vai permitir agora Que você por exemplo Faça O compartilhamento Dos tangos Das wards E por aí vai Então Está uma coisinha Mais bem trabalhada Deixa eu ver Se eu consigo Dentro de um lobby normal Fazer uso disso aí Eu não sei se eu vou conseguir Porque não tem outro hero Para eu dar share no tango Lá infelizmente Mas vamos ver Se eu consigo aqui Um furão de novo Não tem problema Só para a gente ver isso aqui Se eu comprar um tango É Quando eu clico no tango Aparece uma setinha Cliquei com o botão direito Para comprar Essa setinha que aparece Você clica com o botão esquerdo E ele mostra esse menu Então nesse menu aqui Vai aparecer aquela listagem De heroes Que você viu aqui fora Que são os heroes Do seu time E você Clicando no mais Vai adicionar Um desses itens Que podem ser compartilhados Tipo wards Tá Ou tango Para esses heroes Que você colocou Ou tirar no caso Então você já começa o jogo Sem precisar perder tempo Dentro do jogo Fazendo isso aqui Para mim É muito bom Eu estava jogando Muito de suporte Por último E Às vezes você fica procurando O hero mid Para dar o tango E o hero of lane Para dar um ward Então Com esse menu aqui Facilita bastante Esse início do jogo Você não vai precisar Esperar o cara Aparecer Ou você encontrar Onde ele está ali Às vezes começa os 5 jogadores Juntos ali no começo E você fica meio perdido Sem saber Quem é quem Quem está onde Quem vai aonde Então com isso aqui Antes de começar o jogo Já tem essa ferramenta Eu achei muito bacana Muito bom mesmo Ajuda pra caramba Então vamos lá Team teleport status Ele mostra para você Como é que está A situação dos TPs Se você estiver Querendo saber Qual o cooldown Do No caso Travel boots Boots of travel Ou do TP Novamente Segurando o alt Segura o alt E ele vai dizer Qual a situação Dos TPs No teu time Novamente Uma coisa Que a gente Pode testar aqui Ele provavelmente Vai exibir aqui Para o nosso lindo Furions Será que ele mostra A habilidade De teleporte Do furion Nessa tabela Visto que é um teleporte Eu acho que não Vamos ver Segurando o alt Ele mostra o TP Tá Então só segura o alt Tá vendo pessoal O alt agora Tem mais 1 milhão De funções Então Ele já mostra O TP do teu time Então o alt agora Vai se tornar uma ferramenta Bem útil Antes Quase ninguém Usava alt Para nada No jogo A não ser Para ver O spawn box Dos scripts E O alcance Das torres Tá Agora Tem várias funções Para alt Então Vai decorando Isso aí Vai decorando O uso do alt Que você vai precisar Tem muita coisa Isso aqui Simplesmente Fantástico Mais do que esperado Eles estão dizendo Que a partir de agora O jogo Vai fazer Automaticamente 6 meses De ban Vai causar 6 meses De ban Nos jogadores Que forem Que tiverem Extremamente Assim Como é que fala É uma frequência Oh meu Deus do céu Estou me enrolando Para falar Bem Jogadores que tiverem Comportamento negativo Com frequência alta Tá Então por exemplo Feeding Abandonar Play Abuse Que no caso É você fazer flame Xingar Essas coisas Todas Então quanto mais Reporte Você levar Se você tiver Uma frequência alta De report De reclamações Então Boa sorte Senhores 6 meses De ban Acabou A frescorinha De low priority Com certeza Deve ter low priority Ainda Para alguns casos Mais Digamos assim Simples Digamos Primeira vez Que você Foi advertido Por alguma Coisa que você fez Mais pessoas Que estão fazendo O uso De Digamos assim Sacanagem pesada Tipo Fidar 6 meses de ban Simplesmente Fantástico Simplesmente Fantástico Eu desejo A todos vocês Que são putinhos Que fazem isso Que estragam O jogo dos outros Que tomem No centro Do teu Brioco Amigão Eu espero que você Se foda De verde e amarelo Com todo respeito Mas Foda-se Espero que você Se lasque Mesmo amigo Que leve ban E se possível Leva até um ban Permanente Se Deus quiser Tá Então é isso aí Deixa minha mensagem Para você Do fundo do meu coração Lasquem-se Para lá Então Fantástico Meu amigo Vá afidar agora Vá abandonar jogo Vá dar rage Vá xingar muito E se preparem Para o martelão Do ban Tomara que Assim como outras vezes A Valve não abandone O sistema Que fique aí Que fique guardadinho Para a galera Ficar bem Maciota No jogo agora Fantástico Isso aqui É uma coisa Que era para ser fantástico Mas eu duvido Que vai ser Ele está falando assim A partir de agora As partidas Os matchmakings Vão ser colocados Em mais prioridade Com questão da linguagem Por exemplo Jogadores que escolherem Português Como sua linguagem principal Vão jogar com outros Jogadores que escolherem Português Como sua linguagem principal Resumo da história Isso aqui é para acabar Com brasileiros Jogando com jajá Americanos Jogando com brasileiros E qualquer outra combinação Que você quiser fazer Só que na prática É diferente Por quê? Vamos lá Na prática Senhores e senhoras Quando você configura O seu dotenha E você seleciona A sua língua No momento A minha preferência É em inglês Vou colocar aqui Por exemplo Como português Certo? Aí ele já me marcou Duas línguas Por exemplo Eu estou dizendo Que eu quero português Mas ele já Marcou como inglês Então eu vou deixar No caso somente Inglês Não Eu vou até deixar Como português É melhor Mas por exemplo Isso aqui já está errado Por que ele está marcando Para mim Obrigatoriamente Inglês E português Eu queria deixar somente Português É estranho É estranho Não sei dizer porquê Mas enfim Talvez seja porque O meu jogo é inglês Talvez você que tem um jogo Só em português Ele mostre já Sua primeira linguagem Já como português Você não precisa escolher Uma linguagem secundária Mas o ponto da história é Digamos que você tem Um peruano lá Um chileno Seja lá quem for Que marque inglês Português Ou no caso Inglês e espanhol Português e espanhol Então consequentemente Ele vai acabar caindo Junto com você Então a única A única forma Que a Vafo poderia bloquear Isso aqui de fato É se fosse um bloqueio Por IP Se ele pegasse Os IPs de tal país Que a predominância É língua X Ou língua Y E bloquear por IP Se for simplesmente Por escolha de menu Cá entre nós Isso aqui vai continuar Exatamente da mesma forma Que estava Não vai mudar nada Tá Eu duvido que mude Alguma coisa Mas Só vamos saber na prática Mas se for isso aqui De fato Vai mudar em nada Mas Mas pelo menos É uma opção a mais Pelo menos É uma esperança Para vocês que reclamam Tanto de jogar com Jajás Eu Nunca tive problema Não faço questão nenhuma Até gosto Raramente tem um Jajá destruitivo Geralmente é tudo igual Tem uns carinhas bons Os carinhas ruins Assim como tem brasileiros bons E brasileiros ruins Então Para mim dá na mesma É tudo a mesma coisa Head delivery Courier items Ele está dizendo Que o ícone do Hero Aparece Quando você Usa o Courier Acho que Quando alguém está usando Um Courier Tem outro Hero Que o Courier estava indo É o mesmo esquema Que tinha antes Mas basicamente Acho que ele vai dar mais Como é que fala assim Evidência A você tentar Parece que tem dois ícones Agora Tem o ícone Para quem estava indo E o ícone Para quem puxou No caso Então Aparentemente Ele vai dar mais evidência Quando duas pessoas Usarem o Courier No mesmo momento Vamos ver se não fica bugado O que acontece muito Atualmente É Uma pessoa usa o Courier E está com o ícone De outra pessoa Eu já vi isso acontecendo Em vezes Então Só Deus sabe Revamp Na interface do Custom Game Tá Ele está dizendo que melhorou Aqui a interface Do Ateb de Arcades Parará Parará Enfim Para melhorar Lopes mais recentes Em relação A ping Enfim Não me interessa Isso aqui não é Dota 2 Isso aqui é jogo custom Boa sorte para quem foi lá Foda-se Não interessa Vamos lá ver Custom Game Match Make Penalities Ou seja Se você abandonar os jogos Agora No caso na verdade Os desenvolvedores dos Custom Games Tá Eles vão poder setar opções De penalidade Para jogadores Que entram em Custom Games E quitam E por aí vai Certo Ou seja Isso é bom E isso é ruim Por quê? Porque o Custom Game É uma coisa casual Tá Você está jogando É claro que você joga Para se divertir E é chato Quando alguém quita Mas por outro lado Se você deixar Um Custom Game Sério demais Você colocar de repente Uma penalidade Que seja abusiva Talvez um criador De um Custom Game Não tenha isso em mente Só dando um exemplo Talvez ele tenha Talvez não Mas ele coloca Uma penalidade abusiva Digamos Sei lá O cara é louco Botou um dia de ban Para quem No Custom Game Só afeta o Custom Game Um dia de ban No Custom Game Para quem quitou Do Overwatch Por exemplo Do Overwatch Do Overthrow Tá Então Isso acaba causando Com que você fique chateado E acabe não jogando mais Então Isso pode causar Mais problema Do que ser de fato Uma solução Sem encontrar Outras coisas Como bugs De repente você vai jogar O jogo O Custom Game Dá um crash Dá um bug Você desconecta E leva uma penalidade Então Tá É meio complicado Isso aqui é bom e ruim Tem o lado positivo O lado negativo da coisa Mas enfim Eu acho que é mais positivo Que o negativo Servidores dedicados Para Custom Games Os Custom Games Agora tem servidores dedicados Que faz com que a gente Consiga jogar com menos lag Ping mais baixo No caso Que é menos lag É o mesmo significado Mas também Menos desconexões Menos bugs Aqueles bugs De desconectar as pessoas E por aí vai Então isso aqui Com certeza É fantástico Minimapa Eles atualizaram Os ícones dos neutrais Como você pode ver Aqui os neutrais Agora tem barrinhas Embaixo do poder do campo Isso aqui é um campo De level 1 Campo de level 1 Campo de level 3 E por aí vai No caso aqui É campo level 2 Level 2 É o triângulo Mais uma barrinha Level 3 São duas barrinhas E o triângulo Level 1 Apenas o triângulo Tá bom Os Ancientes É um triângulo Com um buraquinho no meio Como você pode ver aqui Tá certo Aparentemente não tem Um íconezinho desse Para o roxão Mais para os neutrais Red check Red check Pessoal é uma coisa Por exemplo Que tem no UOL Que é para confirmar Se o seu grupo está pronto De repente está pronto Para jogar uma partida Você faz um check Você verifica Se todo mundo está pronto E aí você pode Simplesmente procurar Buscar uma partida Ao invés de você Às vezes como acontece Constantemente Você buscar uma partida E alguém não está pronto Aí você leva Aquela penalidade Cinco minutos Porque alguém não aceitou Então complicado Vamos lá Listagem de amigos Ele fala de um filtro Quando você está jogando Está procurando Para os jogadores Para preencher O seu grupo Pode ser difícil De encontrar jogadores Que estão preparados Para a batalha Então use esse novo filtro Solista de amigos Basicamente para novamente Ver quem está pronto Para jogar Dota Tá? Mas enfim É mais uma nova característica É um filtro Para você verificar Quem está pronto Para jogar determinado jogo No caso Dota De modo geral Isso aqui não deve valer Para custom game Eu acredito Então eu não parei Para testar isso Mas Hide fans Ah é só para quem não jogou Dota recentemente Não sei se funciona Os amigos que jogaram Recentemente No caso Não sei Não entendi muito bem Não Não sei Bem Basicamente É isso Para dizer quem jogou Dota Mais Recentemente Não sei não Cor no teleporte Isso aqui é uma coisa Que existia antes Foi tirado E agora Pelo jeito que eles estão colocando Em volta dos heroes Agora pessoal Não é essa borda Aqui embaixo Tá? Essa borda aqui de baixo É esse circulozinho Fininho aqui em volta Do hero Isso aqui é o hero rosa Dando teleporte Isso aqui é o hero azul Dando teleporte Isso aqui existia até Como código custom Você editava isso aqui No autoexec to Dota Para você ver Qual jogador Está dando teleporte Em tal local Tá bom? É uma funçãozinha a mais Então Isso aqui serve também Para o time inimigo Tá certo? Você verifica Qual a cor do time inimigo Que está dando teleporte Ajuda É interessante Torre As torres agora Têm um visual Quando elas estão levando dano Então assim que você vai Dando dano nas torres Elas vão mostrando O dano que ela está levando Deixa eu entrar aqui no jogo Acho que dá para a gente Até dar uma olhadinha Nisso também É uma coisa que a gente pode Verificar Start game Level up Gold Vamos lá Ah, é tudo no shopping Que vacilão que eu sou Pronto Pronto Isso aqui deve ser suficiente Nossa, já estou sem gold Só fiz 10k gold Que porcaria É Teleport Qual é a animação da torre Levando dano Ok É essa rachadurazinha E tal E esse Aquela bolinha vermelha E a rachadurazinha Que apareceu É literalmente só isso Porque isso aqui Na verdade Já existia no Dota 1 Em Dota 1 No Dota 2 Antigamente E aí quando veio o Reborn Se não me engano Foi no Reborn Que eles tiraram Esses fragmentos O cara ainda Deu um lagzinho Para cair Deu um lag desgraçado Parece que não está em 60fps Não Acho que está em 30fps Essa animação Essa aqui já foi melhor Mas a outra Foi bem mais demorada Enfim Eles estão retornando Simplesmente Isso aqui foi uma coisa Também que foi pedida Pelos jogadores Estão retornando ao jogo Uma coisa que tinha no jogo Foi retirada E agora eles colocaram Bem, é mais um detalhezinho Não dá para reclamar São coisas que Estão vindo a mais para o jogo Só soma É bacana Bem, e aí vem senhores Uma caralhada De mudança Tá Eu vou falar de algumas aqui E depois vem o patch mesmo Mas tem coisa aqui Que não vale a pena Eu dar uma olhada Se eu não me engano Daqui para baixo Não vale a pena De jeito nenhum Eu recomendo que vocês vejam Se vocês estiverem com cliente Em português Já já deve sair Isso aqui traduzido Ele geralmente lança Algumas horas depois No momento ainda está em inglês Tá O link é Dota2.com Barra SpringCleaning Isso aí é bem fácil De você pegar lá No próprio No próprio site do Dota Se você digitar apenas Dota2.com Tá certo? Então Fica bem fácil De você entrar no site Vai estar logo na primeira página Do lado do Dota Essa notificação aqui Sobre o update Vamos lá Hero loadout Now show That septu upgrade Hero says Ok Na tela de loadout Dos heroes Você vai ver Qual upgrade Que o setu tem É útil né A gente tem vários Várias atualizações Para o Eganin septu E nem sempre A gente sabe o que faz Ou qual hero que tem De tanto que eles foram colocando E cada vez mais Cada vez que vem um patch Heroes novos Que não tem ainda o septu Recebem Esse update Então é bom Ter essa informação Talentos agora Podem mostrar dicas Quando você pressionar o out Também Como eu tinha falado Acabei de falar do out Então out novamente Isso aqui é muito útil Alguns talentos não tinham Nenhuma dica Eu não sei se eles Adicionaram em todos Mas isso aqui é muito bom de ter Porque tem coisa que Mesmo jogadores que jogam Há anos com o hero Ficam perdidos Sem saber o que determinado Talento faz O que é Ridículo Só um minutinho Que é um Opa Pronto Foi Vamos lá Qualquer um que estiver No grupo agora Pode convidar Outros jogadores Sinceramente Eu não gosto disso aqui Eu acho que apenas O líder do grupo Deveria ter direito a isso Eu acho que Um método atual Que é sugerir um jogador Para o grupo Já funciona muito bem Entendeu Isso aqui geralmente Acaba até atrapalhando Por exemplo No caso eu Como pessoa que tem um canal Que a gente faz live Com a galera De repente a gente adiciona Um cara que sai Invitando um monte De outras pessoas Isso aqui é Não é bacana Entendeu Acaba dando Um benefício Para uma pessoa Que não deveria ter Como eu digo Como a gente faz o grupo E geralmente a gente faz Atualmente da forma Mais justa possível Para todo mundo jogar É uma ferramenta Que pode acabar atrapalhando Claro que Nada que impeça A gente dar um ban No cara Ou remover Da luz de amigos Não resolva Mas Sei lá Não sei Isso aqui Isso aqui para mim É simplesmente Uma forma que eles Têm de tentar apelar Para que você jogue Com mais amigos E convide mais amigos Para jogar É uma maneira De facilitar Essa comunicação Um com o outro Essa facilidade De interagir Com os outros jogadores Com outros amigos No caso Comends Eles agora Dão uma notificação Para o jogador E inclui seu nome E isso aqui sim É totalmente fundamental Por exemplo Para quem já jogou Overwatch No final da tela Lá Ele não fala Quem deu o command Tá Mas ele mostra Que o determinado jogador Recebeu o command O que é bacana Ele faz um Como é que fala assim Um highlight Naquele hero Você vê que o hero Por que ele recebeu Lá Ele mereceu receber Aquele command E aí Dá um destaque No nome dele E todo mundo que Jogou a partida Sabe que aquele hero Recebeu um command É bom O fato de você saber Quem lhe deu o command Também é bom Porque você acaba Sendo recíproco Às vezes você fala Vou dar a command Para você no final E Você não sabe Se o cara deu ou não Isso não é legal E o fato de você Comendar alguém Acaba também fazendo Com que você leve um command Entendeu Isso faz com que Não é nem pela questão Do command em si Para você Ah tem um mil command Não é nem por isso Mas isso aqui Torna que as pessoas Sejam mais digamos assim Amigáveis dentro do jogo Isso aqui torna O ambiente mais Como é que se pode dizer assim Amistoso Seria a palavra Mais legal Entre os jogadores Evita mais Flame No caso As runas As runas agora Podem ser pingadas No minimap Ou seja Quando você pingar Uma runa No minimap Não precisa mais Você ir na runa Para você dizer Ah tem um DD ali Desgraçado Não Se você conseguir Ver Se você tiver conseguindo Ver a runa Você simplesmente consegue Pingar a runa Que está lá No rio No momento Tá bom Por exemplo Ou a runa De De gold Vamos lá Sempre bom testar uma coisa Outra Eu não vou ler todos não Porque senão a gente vai passar Falando Três horas de patch Aqui Tem muita coisa para ver Mas dá para a gente Ter uma ideia Start game Tem uma runa aqui Vamos ver se ele fala alguma coisa Eu não estou tendo visão Dessa runa Mas do momento Que eu der um teleporte Aqui Olha que interessante Isso aqui eu não tinha visto não Vocês viram? Agora ele mostra Quando eu cliquei Ele fala Tem uma bounty runa Eu não estou clicando aqui Vocês estão vendo Estou clicando no minimapa E ele fala Que tem uma bounty runa No chat Para os seus aliados Certo? Mesma coisa deve acontecer Se for uma runa de DD Por exemplo Se tiver um ward ali Vocês viram o que aconteceu Aqui com a magia? O cooldown da magia No caso Enquanto eu estava Castando a magia Ele é exibido aqui Channeling Está mostrando Quanto tempo falta Para essa magia Ser castada Bacana, né? Vamos lá Vamos ver outras coisas Pronto Justamente isso aqui A habilidade dos ícones Agora mostra o progresso Overlay For cast points Uma vez que o botão É pressionado Se bem que cast points Eu acho que é isso aqui É essa barra verde Que por sinal Isso aqui já existia no jogo Eu não sei porque Eles estão fazendo Nenhum Bafafá sobre isso não Já tinha esse cast aqui Tinha uma opção Eu não sei se eles tiraram a opção E colocaram isso aqui agora Como coisa permanente Dentro do jogo Eu realmente não sei dizer Mas novamente mostrou Magias que tem um determinado delay Para serem castadas Ele mostra Está vendo? Isso é interessante, né? Ele mostra o tempo que leva Para determinada magia ser castada No caso Legal Todas as magias do furo Tem um delay Para sair Todas elas É bom que deu para ver direitinho Do que a gente está tratando aqui Habilidades agora Mostram o efeito Quando elas são atingidas Dentro da Backdoor Vamos ver aqui Gold Vamos comprar alguns Tarrasques de novo Isso aqui deve ser suficiente Alguns Tarrasques Acho que dá para Quebrar essa aqui 30 de dano Level up Triant Attack speed De HP Pronto Isso aqui deve ser suficiente Vamos dar uma olhadinha ali Essa aqui Refresha Essa aqui não tem Backdoor, né? Mas essa daqui de cima Tem Backdoor Então Essa aqui na verdade Não tem Backdoor Protection, né? Porque aquela torre ali Não está quebrada Então a questão aqui Não são os Os scripts Deixa eu quebrar Essa torre aqui E aí a gente vai Fazer a Backdoor Que eu estou falando Vai dar para ver Bem facinho Pronto Não tem Creeps Aqui na área Então teoricamente Essa torre aqui Está com proteção Ele cria Essa barreira verde Aqui em volta Então quando você Vê essa barreira verde Significa que a torre Está com Backdoor Protection E ela está regenerando Backdoor Protection Tem aqui o ícone Que fala que a torre Regenera mais rápido E tal Leva menos dano Aquela coisa toda Então beleza Mais uma coisa Para a gente Olhar Adicionado Expecting View For Scans Glyph Ok Corrigido vários Problemas de desconexões Afetando os Custom Games Ok Isso aqui a gente Acontecia direto Como a gente lembra Quando a gente conectava Fazer um Custom Game E quando alguém Logava no jogo Ao iniciar o jogo Dava problema, né? Vocês devem lembrar disso Desconectava um monte de gente Talvez Isso aqui seja A correção Que a gente estava esperando Melhorado o Input Lag Lattens Para Low End Machines Ou seja Low Input Lattens É quando você digita Alguma coisa E demora a sair Por exemplo Isso às vezes acontece comigo Eu solto uma magia A magia não sai Eu reclamo disso direto Então Ele fala que é mais voltado Para máquinas mais Fraquinhas Digamos assim Mas se foi um bug Geral corrigido Deus queira Que afete todo mundo Inclusive a mim Comigo acontece direto Problemas de eu Upar uma magia A magia não ser upada O castar uma magia A magia não ser castada Acontece muito Muito mesmo E é muito Frustrante Eu espero que tenha sido Corrigido para todo mundo Unit 2 Tips Now Show Status Resistência Deixa eu ver se isso vale Para a gente também Tem ali Status Resistência Zero Fica embaixo de Magical Resistência Na aba ali da direita Tem Defesa Tem Armor Fisical Resiste Magical Resiste Status Resiste Isso foi adicionado Nesses últimos Pets Que é quando você tem Determinados Status Que por exemplo Diminui o tempo de Stand E por aí vai Então Você vai ver agora A quantidade de Status Resistência Que você tem Bacana Isso é legal Lifetime In Recent Game Stats Are No Long Showed No Friend Isso aqui é bom Isso aqui é o seguinte Isso aqui é Aqui no Profile No teu Profile Onde ele mostra Aqui esses Status Que se não me engano É aqui Tá aqui Por sinal Pera aí Aqui tá Aqui é o Lifetime E aqui é referente As últimas 20 partidas Eles adicionaram Isso aqui também Average Network Average Network Damage e Healing Isso aqui é interessante Isso aqui não vai ser Mais exibido Para quem não é amigo Qual o problema aqui Por exemplo Não é nesse aqui Nesse aqui É Digamos que eu sou um cara Que joga só de suporte Tá Aí eu só jogo de suporte Jogo de suporte Então digamos que Por algum caso Meu Gold por minuto Fosse que 300 Sei lá 300 XP por minuto 300 Tá É Last Hit Med fosse sei lá 50 Então Você digamos Que até Você é um cara Que sempre jogou de QR Mas você tem jogado As suas últimas 20 partidas Você resolveu jogar de suporte Então Seu status aqui De últimas 20 partidas Vai ser de suporte Aí você entra no jogo Como o QR Você vai Ah vou voltar a jogar de QR Cansei de jogar suporte Pega um QR Digamos que você seja um QR foda Que faça aí 600 700 800 900 Gold por minuto Beleza Quando tu loga no jogo O cara vai lá na tua aba Clica Que algumas pessoas Têm mania de fazer isso Aí ao invés de estar preocupada Com o que ela vai fazer no jogo Ela tá preocupada Com a capacidade Que o cara do time dela tem Aí ela já perde tempo Lá olhando o teu status Se ele olha o teu status Você fala assim Meu Deus Esse cara tem 300 gold por minuto Jogando de QR Ou seja Aí começa a fazer flame Dentro do jogo Esse cara é um nobilista Desgraçado Ele não sabe ser QR Ele não sabe farmar Ele vai foder com o jogo Ou seja O jogo já começou mal Antes de começar Então o fato dele Não exibir isso aqui mais Pra quem não é amigo seu É interessante Então evita esse tipo de confusão Que tava tendo Então você pode continuar Acompanhando o status Mas é bom que Pessoas que não são seu amigo Não vejam É fantástico Isso aqui tá errado Eles parecem que corrigiram Por exemplo First Blood Que tava completamente errado Estou com 122 Tava dando Dava milhões de First Blood Aqui Mas ainda assim tá errado Por exemplo Rapiers comprado Já comprei muito mais Do que um Rapier Com toda certeza É Currias mortes Se você assistir meus vídeos Antigos Você vai ver que eu tinha Mais de 500 kills Em Curria 500, 600, 700 kills Em Curria Então Eu não sei Em que ponto aconteceu Essa mudança aqui Mas esses status aqui Estão Não tão corretos Eles cortaram aí Um valor bem significante Rampage Um Rampage Joga data 30 anos Tem um Rampage Pelo amor de Deus Eu sou ruim Mas eu não sou muito ruim Tá Então Infelizmente Tá errado Mas enfim Isso aqui também não é o que Eu caguei antes Isso aqui pra mim Nada é a mesma coisa Não me interessa em nada Desses valores aí Mas Tá aí Tá corrigido Aparentemente Vou funcionar direitinho A partir de agora Então pra quem gosta Pra quem usa É interessante Então Vamos dar destaque Pra algumas coisas aqui Que teve também Em melhor qualidade de vida Que é por exemplo Agora Dota 2 Vem pra frente Então você digamos Você tá olhando O seu site pornô Aqui Seu Facebook Tá Quando uma partida Começa Ou quando o jogo É despausado Agora o Dota Pula pra frente Tá certo Isso aqui é bacana Então tinham pedido Isso aqui E isso aqui é uma opção Provavelmente vai estar Dentro de opções E avançado Eu suponho No mesmo lugar Que tava a outra Tá aqui ó Trazer o Dota 2 Pra frente Quando o jogo For despausado Trazer o Dota 2 Pra frente Durante o Peak Phase Start Phase E quando uma partida For encontrada Tá aqui as 3 opções Então Se liga aí Outclick agora Mostra Lua e Sol Isso aqui já existia Não sei o que eles Estão falando não Tá Isso aqui já existia Mostrar Quanto tempo falta Até o dia Ou até a noite Isso já existia Eu uso isso aqui direto Principalmente quando você Tá jogando de balaná Por exemplo Já existia há muito tempo Isso aqui Não sei porque Eles estão falando isso não Tá Ele falou que colocou Novos status Conforme eu acabei de falar Pra vocês no profile De Winrate Etc Segurando Out Agora mostra A área da Cent Isso é interessante Isso aqui realmente Não existia E eu mesmo segurava Out Eu tentava Já por costume Que eu tento Segurar Out Então só pra Cent É isso? É É? Pera aí Agora eu me confundi É Só tá mostrando pra Cent Quando você segura Out Certo? Ele mostra A área da Sentry Isso é bacana Né? Interessantezinho Você coloca a sua Sentry Aqui E você sabe que Até essa área aqui Por exemplo Sem você precisar clicar nela Você sabe que até essa área aqui Você não tem visão De repente tem um Ward aqui Digamos É bacana Uma dicasinha mais pro jogo Desassemblar um item Ou seja Desmontar um item Agora é possível Quando você está morto Isso é legal As unidades agora Que tem As unidades Mostram o movimento Agora é O bônus E é a velocidade Total do item Item Boots Dá pra fazer isso? Dá Então 330 Onde tem meu movimento Aqui Teoricamente ele mostra O bônus É isso? Não tô vendo nada Sobre o movimento Aqui não Será que o bônus É referente Só a itens Que dão bônus Por exemplo Drums É Item Drums Será que dá pra fazer drums? Dá não Vamos ver aqui Se é isso mesmo Teleport Sanji Asha Ganhei bônus De movimento Move Speed Tá ali 990 Mais 46 Ah tava lá Eu que tava cego mesmo 290 Mais 40 E 290 Mais Antes era 46 Agora vai dar um pouco mais claro Mais 92 Tá certo Então eu que não tinha visto Tá ele mostra simplesmente Seu movimento base E mostra quanto você tem de bônus É bom pra ficar mais claro Na informação Os tomes que você comprar agora E usar Mostra no final da tela do jogo As skills podem ser Upadas Enquanto você está com o jogo pausado E skills podem ser Clicadas com alt Isso aqui é uma coisa Que eu sempre quis E não tinha Que é as vezes O jogo tá pausado Você vai entrar no Teamfight E você quer clicar Pra avisar Que você tem determinada magia Ou que o seu inimigo Tem determinada magia E você não pode fazer isso Porque o jogo tava pausado Isso aqui é bacana É uma melhoriazinha Interessante Pelo menos Pra o meu gosto Compra de itens Enquanto você está morto agora Irá direto para o seu Inventório Ao invés de ir pra o Stash Tá Então Isso aqui é uma coisa Que acontecia É extremamente chato Você tava com o TP aqui Tava morto E você comprava um TP novo Ao invés do item Que tá aqui Estacar com o item Que tá aqui Ele simplesmente Ficava aqui Era ridículo Você nascia Você nascia Usava o TP que você tinha Na bag Quando você tava lá na lane Você percebia Que a bosta do TP Estava no teu Stash Ou seja Várias vezes acontecia Com o item Em vez de ficar Você tem 30 slots Na tua bag Aqui Mas o item Ficava no Stash Só Deus sabe porquê Então Ainda bem que mudaram isso Eles adicionaram Um back-end feature Que significa Lá no servidor deles Se algum hero tiver Por exemplo Um hero tá extremamente bugado Tá O hero tá com um exploit lá Pra matar um outro hero Dentro do jogo Com um hit Por exemplo Então eles tem um comando Agora que Eles não precisam se preocupar Em fazer um patch Um update na hora Uma correção na hora Eles podem simplesmente Desativar o hero Do jogo Tá A partir desse momento Ninguém pode pegar mais O hero no jogo Até que eles façam Uma correção Tá Então isso que é interessante É É bom É bom Por um lado Que eles podem desativar Imediatamente o problema E é ruim Porque pode fazer Com que eles se tornem Preguiçosos Em não se preocupar Em corrigir o problema De imediato E passar um Dois Três Quatro dias Com esse problema rolando Mas por outro lado Também é bom Porque se for um book Que eles não tem conhecimento Não sabe como corrigir Né Eles podem deixar o hero Desativado E evitar com que A pessoa tenha problema Jogando Né Tem books que são bravos Né Então É bom ter essa opção Tá Então Outros melhorias aqui Como adicionar A quantidade de charges Que um item tem No áudio Pessoal Tem muita coisa Não tem como eu estar Falando de tudo Tá Não quero literalmente Falar Cinco horas de patch Até porque Eu não vou nem conseguir Enviar esse vídeo Se eu fizer um patch tão longo Então Eu já li tudo aqui E eu vou reler depois de novo Pra manter Me manter na mente Que o que mudou Tá Eu recomendo que vocês leiam Principalmente se você jogar em português Leia em português Tem muita Isso aqui Isso aqui é basicamente Melhorias de jogo Mas tem algumas coisas Que vão afetar o jogo em si Tá Melhorias de jogo Que eu digo É coisas que vão É Como eu falei Aquele negócio De você compartilhar o tango No começo da partida Por exemplo São coisas Qualidade de vida São coisas que vão melhorar muito A qualidade do jogo Sim Facilidades pra você Como pessoa Tá Mas são muitas coisas Pra eu ficar lendo Um a um Ou então Tentei falar das que eu acho Mais interessante E por aí vai Tá Desassemblar itens Que estão no stash O que mais Deve ter mais algum outro Aqui que são Interessantes de falar Deixa eu ver aqui Corrigido alguns comportamentos Em relação As pessoas que estavam AfK Ou tinham abandonado o jogo Às vezes As pessoas que estavam AfK Ou abandonado o jogo Não recebiam penalidade Tá certo Então teoricamente Eles corrigiram isso E corrigiram também O fato de você Não poder vender itens Quando as pessoas Que estavam no jogo Tá Então isso aqui Também foi uma correção Então tá aí Adicionado Deixa eu ver o que mais O tempo de afK Foi reduzido de 6 minutos Pra 5 Então você só pode Ficar durante 5 minutos No jogo Mais do que isso Leva a abandon Algumas correções Pra coach Que é justo Às vezes o coach Entrava na partida Tava falando com a pessoa Lá Digamos que tem um amigo Meu jogando Eu vou fazer coach Pra ele Exemplo básico Ah me dá uma diarreia Ou eu tenho que sair Pra resolver algum outro problema Eu não tô jogando a partida Eu só fazendo coach Pro cara Eu quitava da partida E quando eu voltava Eu descobri que eu levei Um dia de ban no jogo Um dia sem poder jogar Porque eu cliquei De uma partida Que eu era coach Ou seja Não tem lógica Eu espero que isso Que eu tô falando agora Descrevendo Esteja dentro dessas correções Aqui Tá Que ele não menciona aqui Mas eu espero De fato Que eles tenham feito Essa correção Oremos Vamos ver outras coisas aqui Coitido algumas Alguns probleminhas Com o minimapa Ok Inacurases Pá 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 Outclick Mostra o número de carga Dos itens Como eu tinha mencionado Ali acima É Itens como Wards Agora ele mostra A quantidade Aqui ó Mostra uma Ward E uma Sentry Isso é bacana Também Isso é interessante E aí Deixa eu ver aqui Fixed Unable to see Para invitation For friends Webmult Pois é Às vezes Isso aqui aconteceu Por exemplo Acho que foi com O Hector Se eu não me engano O Hector tava banido Pra mim Eu tinha mutado ele Ignorado ele Por algum motivo Não faço ideia Por que foi Eu acredito que tenha sido O add-on Que eu usava antigamente Não tá nem aqui na lista Tá aqui ó Esse stream helper Inventory helper Steam inventory helper Se não me engano é esse É Quando eu fazia Muita 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 troca de item No Dota 2 lounge Eu recebia muito Pedido de bots Então as pessoas Que tinham conta nível 0 Por exemplo Eu simplesmente botava lá Pessoas que foram nível 0 E tal Então já dava um Ignorado automático Tanto é que eu tenho Duas mil Três mil pessoas Banidas no meu Na minha conta da Steam Então Provavelmente foi uma das razões De ele ter sido banido Mas enfim Aí ele não conseguia A gente não conseguia Mandar grupo pra ele Não conseguia jogar junto Por causa disso Aí acabou dando certo Beleza Show de bola Deixa eu ver se tem mais Alguma coisa aqui bacana Observe Existentes agora São separadas em itens Lotes durante a fase De estratégia Isso aqui eu não olhei Mas ok Corrigido um erro Que partidas não ranqueadas Estavam mostrando As medalhas No final da tela Ok Não tem muito O que falar Tem coisa demais Pra mencionar Aí vem mudanças Em gameplay Eu vou ler essas Que estão em negrito Suponho que sejam As mais importantes Que tem Olha Muita correção de bug Aqui bicho Então Eu novamente Eu recomendo Que as pessoas leiam Tem muita coisa aqui Tem coisa interessante Muito hero vai mudar Devido a essas correções Eu vou dar uma lida Nessas aqui Vamos lá Caminhando no alcance De um shopping Agora Clear Clear Backpack Iber Move Cudals Não faço A menor ideia Do que isso aqui Quer dizer Ah Sim 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 Entendi Entendi Isso aqui eu não sabia Deixa eu ver se eu entendi corretamente Tá Aqui eu estou no alcance Aqui eu estou fora do alcance Pode ver que aparece Um círculo em volta dele Tá Eu estou fora do alcance Então Teoricamente Se eu colocar um item Na bag Deu stash pra bag Quando você anda no alcance De qualquer shopping Agora Antes era só dentro da base Então qualquer shopping Agora Ele tira o cooldown Do item de imediato Tá Então Isso aí Interessante Qualquer shopping Agora Se você estiver mudando o item Faz com que você Não fique com o item No cooldown Bacana Antes eu só podia fazer isso na base Fixed link Sphere Dando 5 HP regen Ao invés Do HP regen Mostrado de 5.5 Ok Socket talent Reduz o cooldown De 5 segundos Ao invés De mostrado De 6 segundos Novamente Correção de bug Chega a ser Chato de ler Corrigido Muitas dicas Muitas tooltips Que estavam desatualizadas Tive Tipo Eu tive problema Se não me engano Ficuramente com o Socket No último update Quando mudou o talento Do Shadow Demon Eu fiquei lá sem entender O que estava acontecendo Então era A tooltipo que não tinha sido atualizada Mas enfim Corrigido Echo Stomp Do Titan Elder Titan Spike Carapaz Homeman Siles Ah véi Eu não vou ler essas merdas não É muito É muita É muita Correçãozinha De skill por skill De bug por bug Que eu recomendo Novamente que vocês leiam Eu não vou fazer 10 horas de patch Para ler isso aqui Um por um Não tem a menor lógica Então Sem chance Vamos ao que interessa Mudança no gameplay Como esse patch aqui Não é o patch anual É um patch Digamos aí De 6 meses É o clean É somente algumas mudanças Então Não era esperado Que a gente realmente De fato tivesse Grandes modificações No jogo Até porque Em alguns meses A gente tem Digamos mais ou menos 6 meses A gente tem TI Chegando Então Geralmente Esse tipo de mudança Não acontece Antes de uma TI Mas vamos lá As wards agora Necessitam de 2 hits Apenas para matá-las Se você plantar um ward No chão Uma ward Uma cent Certo Elas agora não tem mais HP Elas necessitam de 2 hits Então Isso para o suporte É bom Porque as vezes O suporte Ficava lá tentando Quebrar um ward E não conseguia E agora Simplesmente Ela precisa de 2 hits Antigamente No começo do jogo Você precisava fazer Pelo menos 3 hits Para quebrar um ward Você jogando De suporte No caso Então Bacana Interessante mudança Tau é 1 A armadura da Tau é 1 Foi aumentada De 1 para 2 Essa aura De arma Que tem aqui Que foi duplicada É aquela aura Que quando um hero Inimigo Está próximo De uma torre Essa torre Ganha uma aura De armadura Ou seja Para cada hero Inimigo Ela ganha armadura Deixa eu ver Se ele fala aqui O valor Esse só está mostrando Aqui já o valor Bruto Que no caso Está sendo como 3 Está como 3 Ah Acho que depois No último pet Eles modificaram Tinha que ter Mais de 2 heroes Para começar a somar A aura e tal Tenho quase certeza Que é isso Com o hero Eu apenas não contava Mas enfim Saiu de 1 Para 2 Isso aqui Eu estava até conversando Com o meu amigo Micaboy Massa agora há pouco Porque toda vez Que tem um buff No furion Eles ficam desesperados Nossa Buffaram o furion Buffaram o furion Mas Buffaram o furion No ult dele Beleza 20 segundos a menos No cooldown Fantástico Muito bom Maravilhoso Mas em compensação Isso aqui é um nerf Desgraçado para ele Porque Se ele não estiver Fazendo um rato Sozinho ele puxando a torre Se ele estiver Com o parque Com qualquer outro amigo Então Essa torre agora Passa a ganhar Muito mais arma Do que ganhava antes De 1 para 2 Pode parecer pouco Mas é uma diferença grande Ainda mais que Isso aqui é por hero Então Faz uma diferença gigante Isso aqui também é um buff Totalmente Eu não vou nem dizer Que é indireto Eu vou dizer Que é totalmente direto Ao Lyca O Lyca está Estupidamente Forte nesse patch Tá certo Para a galera Do MMR mais baixo Vocês não vêem Lyca muito Mas para a galera De MMR alto campeonato Meu amigo O bicho está malvado Está muito malvado Bounty runes As runas Laranjinhas Elas agora Têm A experiência reduzida De 25 para 0 Ou seja As runas iniciais Dão 0 De experiência agora Tá certo Só vai dar o gold Aquela runa inicial Somente gold 0 XP O crescimento de gold Aumentou de 2 por minuto Para 4 por minuto Então vamos ter mais gold Nas runas de bounty A cada minuto Que o jogo for passando Se é um jogo de Sei lá 50 minutos Uma runa bounty Vai dar 50 vezes 4 Que dá 200 Mais o bônus inicial Que era a Jaquinha lá Então Dá um pouquinho mais 200 de gold Beleza Roshan Roshan agora Tem proteção Resistência Status de resistência No caso De 25% Ou seja Provavelmente Ele leva menos dano mágico Leva a duração de stun Nele Ou de ex Ou qualquer outro efeito Nele Diminuir de 25% Ou algo do tipo Só para a gente ter uma ideia Que ele vai ter agora Essa redução aí Em qualquer nerf Que você jogar nele Qualquer magia Que você soltar nele Então Mantenha em si mente Ou seja Esse aqui é um buff No Roshan É com certeza Um nerf Para os heroes Matarem Roshan Mais rapidamente Digamos assim Olha o pick Durante a fase de draft Até quando você está Pegando os heroes O tempo foi reduzido De 30 a 25 Eu acho justo Aqui Quanto menor o tempo Melhor O cara não precisa Ter tipo 30 horas Para escolher um hero Durante um jogo De Dota Quanto menos tempo Melhor Se brincar Provavelmente 20 segundos Já estava de bom tamanho Não precisava nem tanto 5 segundos Parece pouco Mas 5 segundos Vezes 5 heroes Já dá 25 segundos De jogo Então Jogando 4 partidinhas Por dia E isso aí Já dá uma redução De quase 2 minutos De jogo Por dia jogado Por assim dizer Claro que Tem muito mais coisa Acontecendo Nisso aí Do que Apenas essa redução Que eu estou fazendo Idiotamente Aqui na minha cabeça Mas É isso aí Um dos itens E um disc O Threshold Da Health Agora foi reduzido De 80 para 70 Ou seja O item ativado Agora Com 70% de HP Ao invés de 80% de HP Então Creep Bonus Damage Foi reduzido De 60% Para 50 No Battle Fury E o Creep Bonus Não mais Funciona Em ilusões Vamos lá Cadê o BF Nosso querido BF Deixa eu comprar ele Por aqui Que fica mais Facinho BF Vamos lá Cadê o Creep Damage Passivo Quell Aumenta O dano Em unidades Não de heal Por 60% Ok É literalmente O dano Da Quelling Blade É isso Passivo Então O Battle Fury Agora ao invés de dar 60% De dano Ele dá 50% De dano Nos scripts E não funciona Em ilusões Beleza De Creusa Então É um nerfzinho Em farm É indireto Eu falo nerf direto Quando o nerf é direto No hero Mas quando é em itens Ou em mecânicas Do jogo Por exemplo Eu chamo de nerf indireto Então É um nerf indireto Em qualquer hero Que faça uso De Battle Fury Para farmar Por exemplo Um Anti-Mage Às vezes a PA Tá certo Ou um Jogger Então Ele vai diminuir Um pouquinho mais A velocidade de farm Desses heroes Black King BF Isso aqui é grande Tá pessoal Isso aqui é uma mudança Meio bruta O Kudal Foi refeito De 80 75 70 55 No último nível Que era se não me engano 5 segundos De Magi Era 4 segundos De Kudal De imunidade mágica Vamos lá O último nível Dá 5 É isso mesmo Então dá 5 É segundos de imunidade mágica Só que agora O Kudal É fixo Beleza O Kudal Agora dele É 70 segundos Fixo Então com certeza É um buffzinho Para o primeiro e segundo O uso Mas do terceiro O uso para frente Já começa a se tornar Um nerfzinho O terceiro não O Arthur O uso para frente É um nerfzinho Então Significa dizer que Mesmo com apenas 4 segundos De imunidade mágica No último nível dele Você ainda assim Agora vai ter que esperar 1 minuto E 10 segundos Para usar É grande Pode parecer pouco Mas isso aqui é grande Até porque é um item Que ele não é um item É digamos assim Renovável Você não tem como Renovar aquele Kudal dele Depois que você Baixa para 5 segundos Ferrou E se não me falha a memória Tem tempo que eu não vejo Essa mudança Mas se não me falha a memória Depois que você reseta Esses Usa essas cargas Que ele vai para os seus 5 segundos Tem tanto tempo Que eu não vejo isso Ou mexo nisso Desde essa mudança Que eles fizeram No tempo do Black King Que eu não vi Mais ninguém Fazer 2 BKB Que é justamente Por causa dessa mudança Esse tempo aqui Ele não é restaurado Quando você compra outro Entendeu Justamente por isso Que ninguém faz mais Acho que eu estou falando Estou viajando na maionese Mas enfim Então Isso aqui é grande Porque quando você Só tem 5 segundos E você não pode fazer Um item novo Para te dar 10 segundos Novamente Ter um Kudal mais alto Atrapalha bastante Então Com certeza Eu acho que é um nerf E é um nerf grande No BF Para os primeiros Usa aqui não Mas depois Com certeza Você usa muito mais vezes Ele aqui no final Do que você usa no começo Então é um nerf pesado Blink Dagger Kudal aumentado de 12 Para 14 segundos Ou seja Nerf pesado Aparentemente Dagger está muito forte Sinceramente Eu não vi isso Mas Eles estão dizendo Que está muito forte Se aumentar o Kudal Dessa forma Para 14 segundos É porque com certeza O item está forte Manga Aumentou o mana De 150 para 175 Durante seu uso Fairy Fire De 75 para 85 Durante seu uso No caso o HP Aqui é mana Aqui é HP O que eu acho justo Eu acho esse item Tão fraco Ele é bom Não é que ele é ruim Eu só acho muito fraquinho Até esse HP Mais de repente Se torna uma coisa interessante Quase 100 de HP Já é bem bacaninha Force Staff O tempo que leva Para percorrer A distância completa Aumentou de 0,4 Para 0,5 segundos Ou seja A distância que você Percorria Com o Force Staff Vamos fazer um aqui Teleport Digitar Teleforce Staff E vamos fazer Umzinho aqui Só para a gente ter Só para a gente Visualizar Na verdade Ver se a gente Consegue visualizar Se está mais lento Ou não É basicamente A mesma bosta Não dá Não dá para ver De fato Deixa eu botar Logo um WTF Aqui Para ficar mais fácil Não dá para ver Não dá Assim de fato Acho que é um pouquinho O que eu estou achando Interessante aqui É a saura De onde é a saura Isso aqui não existia No 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 Verde aqui Isso aqui Para mim É novidade Não lembro Dessa hora Não Ficou legal Essa parada Enfim Eu não lembro Dessa hora Não Estou ficando doido Tinha essa hora Já aqui Antes Algum efeito Que eu não estou sabendo Não sei que merda Dessa não Bem Mudança Hurricane Park Consequentemente Sofre a mesma mudança Visto que Sofreu no Force Steff E o Kodal Aumentou de 18 Para 23 segundos Ok Nerfzão Pesado Esses itens Realmente estavam fortes E eles são Usados demais Principalmente Em cenário competitivo Em cenário Nube Nube não Pub É nube Em cenário pub Que a gente joga No nosso dia a dia Aqui É um item feito Claro Mas não é um item feito Tanto quanto Em cenários profissionais Cenário profissional É muito utilizado No Force Steff Muito Meteor Ramer Kodal reduzido De 40 para 28 Talvez Agora Talvez Agora sim Eles fizeram uma mudança Que eu diria Que é significante Reduziu em quase um terço Quase um terço mesmo Literalmente um terço Do tempo Então Nossa Ganhamos o jogo Sem fazer nada 28 segundos É bacana Já está Está começando A ficar um item Digamos assim Apetitoso Quem sabe agora O item não aparece Mas pelo menos Reconhecer que esse item Está literalmente Uma bosta E precisava ser mudado Está muito ruim Talvez agora Esse item aqui Na minha opinião Se ele não for Hoje Eu não sei agora Depois dessas mudanças Eu não parei para analisar Nada aqui Aquela Estou apenas olhando A primeira vez Assim como vocês Se ele não for hoje O pior item do jogo Literalmente o pior Ele é um dos piores Ele está no top 5 Garantido Esse item é uma bosta Então Com essa mudança Quem sabe Não dê uma melhorada Soul Ring O custo do Recife Aumentou de 185 Para 200 Então qualquer hero É um nerf indireto Claro Qualquer hero Que faça uso de soul ring Tá bom Então por exemplo Típico soul ring É eu jogando com o Omni Ou eu jogando com o Zeus Raramente eu não faço soul ring Para esses dois itens Para esses dois heroes Eu acho muito bom Nos dois heroes Então Já é um nerf indireto Em dois heroes Então Se liga aí Spirit versus Cell É um item muito bom Eu acho que Esse nerf aqui Aumentaram o custo Do papelzinho Do Recife dele De 600 para 750 Eu acho justo Visto que esse item aqui É simplesmente fodástico Dos itens novos Para mim Esse aqui é o melhor item que tem Posso estar enganado Não sei depois desse nerf aqui Mas É um item muito muito bom E aí a gente entra Finalmente na parte de Mudanças nos heroes Nos heroes Eu já estou até meio cansado Não estou com a minha aguinha aqui querida Ai eu estou com a minha boquinha seca Minha boquinha está seca Vamos lá Vamos tentar ler Pelo menos algumas aqui Chemical or Chemical Raid Do alquimista Melhorou a base de ataque Então Infelizmente No último nível Que é quando é mais importante Eu diria Ela não mudou Nada Melhorou no primeiro nível No segundo nível 0.05 De diferença 0.05 Puta que pariu Ou seja Na boa Um buff desse aqui Nada É bem próximo Pessoal É bem Mas é bem próximo mesmo Bem próximo É literalmente significante Talento De menos 5 segundos No Coconchon Para Menos 8 segundos Ok Significante Vai encontrar um talento Não sei qual é o outro É ok Bem É um buff bom No talento De certa forma É um buff bom Não sei Comparado com o outro Não vou parar Para o lado Pelo amor de Deus Galera Talento level 15 De 350 De 350 Para a Conceição de HP Talento level 20 360 De novo No Coconchon Para 400 Basicamente é um buff Desgraçado nessa magia É isso aqui Isso aqui foi o mesmo que nada Vai Isso aqui Nem fede nem cheio Os outros ok Enfim Eu duvido que isso aqui Seja suficiente Para Alchemist Entrar no jogo A não ser que outros heroes Que sejam Cauters dele Por exemplo Tenham sido nerfados A ponto de fazer com que Ele entre no jogo Por conta Dos heroes saírem E não por conta De ele merecer Isso aqui não muda Em nada Alchemista entrar no jogo Não Duvido que mude Velho Você pode reparar Heroes melee Nesse patch Tá Que Não fazem uso de dag Vocês podem reparar O que não tem Nenhum mecanismo De alcançar outros heroes Vou dar um exemplo clássico Aqui Lifestealer Alchemista Velho Você pode ver Que geralmente Leva sova Raramente você vê Um nikes Fazendo algo no jogo Ou um alchemista Fazendo algo no jogo Se eles não tiverem dag E se eles colocarem Na dag Eles desgraçam O jogo deles Então Qualquer hero melee Que não tenha mecanismo De teleporte De blink Qualquer coisa que alcance De leap Seja lá o que for Qualquer deslocamento Qualquer buff De movimento Eles estão completamente Fudidos nesse patch Então Mesmo com esse buff Todo aqui Eu duvido que seja suficiente Para o alchemista Entrar em meta Ou entrar sequer Aparecer digamos assim No cenário competitivo Isso aqui provavelmente Vai servir Para um alchemista Suporte Agora Para um alchemista Carry Acho mais fácil Um burro voar Ember spirit Slate of the fist Aumentou o dano 20, 40, 60, 80 Para 25 Para 100 Ou seja Aumentou em todos os níveis É um buffzinho bacana Diferente dessa bosta Que fizeram aqui Fizzinho legal Singelo Mas legal Bacaninha Encantars nerfada Dando base reduzida em 3 Ou seja Encantars offlane Um pouquinho mais fraca Ela estava dando Um haraiz Desgraçado Parece pouco isso aqui Mas no final das contas Com 3 ataques Já 10 de dano Quantas vezes você já viu Algum hero fugir Com 1 de HP Então Parece piada Mas isso aqui No final das contas Dá uma reduçãozinha chata Jaquiro Ataque backswing De 0.5 Para 0.3 Provavelmente é quando O Jaquiro se vira Para atacar alguém Ou seja Teoricamente Ele vai Se virar mais rápido Para fazer o ataque Tá bom? Jaquiro tem aquele espaço De Michael Jackson Fica andando De costas É um negócio meio escuro É meio lento Então Provavelmente isso aqui Se eu não estou enganado Isso aqui é buff Posso estar enganado Mas faz com que ele vire mais rápido Tenho quase certeza que é isso Se for obviamente é buff Se não é nerf Mas eu duvido que eles tenham Colocado o bicho mais lento Que já é né É quase impossível Blade Dance Damage Reduzido de 200 Para 180 Isso aqui é quando E o Nero Krita Com certeza Ele reduz o Krita De 200% Para 180 Nefzinho né Não muito grande Mas é um nefzinho Eu não julgo que O Jogger Esteja Como é que fala assim Muito forte Nessa meta Então Isso aqui com certeza Deve ajudar ele A assumir um pouquinho mais Eu não acho que ele estava Muito forte Acho que ele estava até Digamos Equilibrado eu diria Lash Split Earth Mana Costa Reduzido de 100 125, 140, 160 Para 80 Ou seja Redução em todos os níveis Split Earth Então ser aquele Stand dele né Ok interessante É suficiente Para entrar na meta Duvido muito É suficiente Para talvez ele aparecer Mas literalmente Para entrar na meta Vai precisar de cair Um pouco mais que isso Lina Base Inteligência Inteligência e base Aumentado em 3 O que parece pouco Mas não é 3 de inteligência Dá mais mana E dá mais dano Para ela Ou seja Que eu estava Acabando de falar Que parece pouco Redução de dano Ela acabou de ganhar 3 de dano E 3 em mana No caso não 3 pontos de mana Mas 3 vezes o que 19 a 20 de mana Que dá Ou é 12 Não lembro mais Mas enfim É uma porradinha de mana A mais que você ganha Com 3 pontos Quebra um galho Base Damage A variação Isso aqui pessoal É o dano mínimo E máximo que cada hero tem Por exemplo Digamos que um hero O ataque dele Causa entre 50 e 60 de dano O Dalina no caso Era digamos Entre 50 e 68 de dano Ou seja É ridículo você ter realmente Um alcance de dano Desse tão grande Não tem necessidade 12 já parece mais Aceitável Mais razoável Então por exemplo Ela tem o ataque dela O ataque físico normal dela Causa digamos Entre 50 e 62 Ao invés de 50 e 68 Tá Então é meio Absurdo Certo Geralmente eles puxam isso aqui Para baixo E para cima Então Por exemplo Se eles tiraram 6 No caso De 12 para 18 para 12 Dá 6 Que eles tiram Digamos Se fosse 50 a 68 Provavelmente agora Vai se tornar 53 a 65 3 para cima E 3 para baixo Digamos assim O alcance de dano dela Provavelmente é isso Lion Tinha mencionado No começo desse vídeo Aqui Mana drain Dá slow No target agora Em 14 16 18 20% Isso Pode Olha isso aqui Isso aqui é uma mudançazinha boba Mas eu diria que é bacana Pode ser que seja suficiente Para o Lion Eu não vou dizer Entrar na meta Mas eu vou dizer Se tornar um hero Mais significante Por que? O Lion Ele tem o stun O axe E esse mana drain O mana drain Por si só Ela já é uma magia boa Que é para você Dar harais Tirar a cara de lane Impedir que o cara Fique usando magia No teu carrier Por exemplo Então É uma magia fantástica E Com esse slow agora Ela faz com que você Sugue mais HP do cara Porque o cara vai demorar mais Para conseguir fugir Do mana drain E também serve Para você Dar o slow no cara Então serve com que Você consiga fazer Digamos Uma Uma gank Então Às vezes você está Por exemplo É comum acontecer Você solta Você dá um ataque No teu inimigo Chegou lá na lane Você está fazendo uma gank Na safe lane Você dá um ataque nele Dá outro ataque Dá um stun Dá um axe E aí você ficou Digamos sem mana Ou você dá um stun E ficou sem mana Se você tem condições De sugar o mana E você dá um slow E se os teus outros amigos Aliados já vão estar Atacando o cara também Ele vai estar lento Você vai conseguir sugar Mais mana E provavelmente Você vai sugar mana Suficiente para você De repente usar uma magia Que estava Faltando mana De repente um ult Ou um axe Entendeu? Então É bom Como eu disse Eu não sei se isso aqui É suficiente para o hero Entrar na meta Não tenho certeza Mas que é um buffzinho Que muito assim Não é que é super poderoso Mas é um buff bem decente Porque ele torna uma magia Que tinha uma utilidade apenas Em ter mais de uma utilidade Então É massa E slow é bom Slow é fantástico Então basicamente Não vou dizer que o Lionel Tem 3 disables agora Mas você pode dizer Até que tem Tem um axe e um slow Então Eu acho que é um buff merecido Muito bom para o Lionel Bacana Lycan Shape shift cooldown Reduzido de Não Reduzido não Aumentado né De 120, 90, 60 Para 130, 105 e 80 Então 10 segundos No primeiro nível 15 segundos No segundo nível E 20 segundos No terceiro nível Então quanto mais o jogo Prograde maior o cooldown Da magia dele No caso em relação Ao que era antes Claro né Então é um nefezinho né 10 segundos pode parecer pouco Mas É 10 segundos a menos Do cara estar se transformando E fazendo rato Nas torres E correndo atrás de Hero E causando terror Armor reduzido em 1 Isso aqui vai virar meme Com toda certeza Porque tem aquela história Do Wolf need no armor Ele fala um negócio do tipo Então É escroto né Mas enfim Para quem já assistiu Esses vídeos na internet Já deve conhecer E tal É massa Mas enfim Tá fudido Porque ele já não tem armor Quanto que é o armor Do Lycan Lycan Quanto que é o armor dele Dá um Demon Hero Aqui pra ver Eu sei que é bem baixinho A armor dele Então talvez Que eu joguei com ele Eu não fiz o armor Por exemplo Não fiz nenhum item de armor E eu fiquei totalmente arrependido Tá 2 com 2 Mas provavelmente Isso aqui Será que isso é bônus Da Deve ser bônus Da torre Ou seja É armor inicial 2 Redução física De 11% Já era ruim Ficou pior Vamos lá Medusa Eu estava tendo uma discussão Com meu amigo Márcio Recentemente Que ele falou que a Medusa Não foi bufada Ele falou que foi nerfada Na minha opinião Ela foi bufada Mas vamos lá Mystic Snake O cast range Foi reduzido de 800 Para 700 Isso aqui é um nerf Com toda certeza Mas em compensação A evasão aumentou De 12 para 15 Na boa Você pode dizer 12 de evasão Para 15 É muito pouca diferença Mas assim Isso na minha mente Claro Na minha mente de idiota Eu dizer que 12 de evasão É bom eu não digo Mas 15 de evasão Eu já digo que é razoável Eu já acho Aceitável esse talento 12 de evasão Eu olho da mesma forma Que eu olho um hero Que tem 10 de evasão No talento Eu acho uma merda Mas 15 É bom 15 de evasão É bem razoável Inclusive já teve Teamfight De eu ter escapado Eu lembro de jogando com PL Eu peguei o talento de evasão Que dava 10% Ou foi com APA Eu não lembro agora Quando foi isso Nem como foi Eu sei que eu escapei Literalmente Sem HP Sem HP Por causa desse talento Então Enfim Eu acho bom isso aqui E aqui é buff No caso Eu acho bom Talento level 15 Mais 15% De um mystical snake Mana steel Para 20% Ou seja Outro buff Vai roubar mais mana Nos pulhozinhos Da mystical snake Dela E level 20 Tá aqui é late game Ela já é um super Que é late game O escudo foi reduzido De 800 de mana Para 700 de mana Sinceramente Vai 100 de mana Vai tomar no bar Doido Foi buff Eu acho que isso aqui É muito mais Significante Do que Essa diminuição de range Esse 100 de mana 100 de mana Tá Para um talento de level 20 Pelo amor de Jesus Cristo Pior dos casos aqui Permaneceu igual Mas para mim De modo geral É buff Muffling Muffcast range Aumentou o alcance Do Muffling Em 600 para 1000 E aumentou em 400 É coisa pra caramba O mana foi reduzido De 75, 100, 125 Para 50 Ou seja Um manozinho Bem pequenininho o custo E o replicate Cast point Foi removed O cast point Removed Ou ele fala Que é quando O Muffling Vai soltar a magia Ou seja É instantânea agora Ou é quando O hero que ele Morfou Solta a magia Parece ser instantânea Deve ser um ou outro Eu acredito que seja Quando Como ele fala Replicate Deve ser as magias Que o hero usa Então Provavelmente É tipo aquela Quando o Rupik Roubou magia Ele casta sem Aqueles delays Que tem em outros heroes Então Provavelmente é isso Se for É um buff Diferente Bacana Pro hero Ficou interessante Provavelmente Deve dar uma subidinha Legal no enrate dele Naturis Ou Furion O Wrath of Naturis Que é o cooldown Do ult dele Foi reduzido De 90, 75, 60 Para 70, 65, 60 Então Mais significante No primeiro nível Totalmente significante No último nível Mas eu diria Se eu tivesse que escolher Entre o último nível Primeiro Eu preferiria A mudança Como está aqui 20 segundos De redução No primeiro nível Da magia Buff Sinceramente Bom É um pouquinho Buff É mais na boa Uma bosta Vai sair De 41% De unrate Para 42% De unrate Anotem aí Depois vocês vão lá E confiram Isso aqui dá no máximo 1% de unrate Sem contar que ele levou Aquele nerf indireto No armor Da torre lá Aquela aura Que a torre dá Então Degem aura Do omninate Degem aura Reduziu o range De 300 para 275 Parece pouco Mas isso aqui É pesado no omni Isso aqui Ele dá um slow No inimigo Então se ele chegar Nessa área aqui Que é bem curtinho E agora O inimigo fica slow Se ele não conseguir Alcançar o cara Bem Lascou Purification Cast range Reduzido De 450 Para 400 Ou seja Se não me engano A gente acabou De ter uma redução De 550 Foi 500 Para 450 E acabou De ter essa redução Novamente Para 400 Ou seja Isso aqui É uma tentativa Pura de ferrar Com que o bicho Fique na offlane Tá certo Eu só não entendo Eles estarem mexendo Tanto No alcance Da magia de cura Que é uma magia Direta para o suporte Quando na verdade O omninate Não está tendo Um enrate alto Como suporte O enrate dele de suporte É um enrate razoável O enrate dele de offlane É que é absurdo Então eles deveriam Focar mais Por exemplo Nerfs em DG Aura Que eu diria Até que é justo Embora esteja jogando Que ele esteja gostando Dele Eu acho que ele na offlane Realmente é roubado Mas é bacana Eu acho que eles Deveriam focar Mais nesse status De offlane Do que nas magias Que são Digamos Para o suporte Eu acho Uma merda Eu acho que foi Um nerf muito pesado Visto que ele acabou De ser nerfado Mas Paciência Oracle Fortune's End Manacosta reduzido De 110 Para 75 Que é uma boa redução Né velho Dá Um terço Mais ou menos De redução Acho que dá Mais do que um terço Na verdade Dá mais de um terço Aqui Muito bom 30% a menos de mana Nada mal Pango O Rolling Thunder O cooldown Foi aumentado De 50 45 40 Para 70 65 60 E por mim Ele deveria ter Mais nerf Porque esse hero É uma verdadeira desgasta Com essa rodinha Que ele faz Essa rodinha É uma verdadeira merda Uma praga Então na boa Vai Merecia algo mais ainda Acho que isso aí Foi bom Foi bom Foi bom Primeiro level De 50 Para 70 Segundos 20 Segundos A mais Quando você tem Uma magia De 50 Segundos Só É coisa Para caramba Nada mal Nada mal Rod's low Rescale De 30 Para 20 24 28 32 Ou seja No último nível Ele vai ter um buff Mas nos 3 primeiros níveis É nerf Então é um nerf No pud No começo da partida E geralmente o pud Precisa brilhar No começo do jogo Para que ele seja Um bom hero No late game Então Com certeza deve dar Uma quedinha Uma redução boa No enrate Do pud Eu vou dizer muito Mas deve dar Uma reduçãozinha boa Pugna Level 15 Aumentou o talento De mais 1 Na edward Health Para mais 2 Ok Life drain damage Increased 150 200 250 Para 150 200 25 300 Ou seja Ok E serpter Agora apenas Remove o cooldown Caramba Caramba Não tem mais cooldown No ult Interessante É um buff Bacana Geralmente a pessoa Já faz Cetro O fato de não ter Cudown É legal Parece bom Vamos ver Vamos ver se a gente vai ter Mais puds do jogo Shadowfiend Necromastery Max Souls Reduced De 18 24 30 36 Para Ups Desculpa 12 20 28 36 Ok É É um nerf No começo do jogo E é um hero Que ele é altamente Dependente do começo do jogo Shadowfiend Se você não sair bem na frente Se você sair Digamos Meio ferrado Do seu mid lane Se você sair pouco culpado É O resto do jogo Você fica um hero Meio fraco É difícil você recuperar É difícil você É Conseguir ter um patamar Bom de jogo novamente Mas Ele estava muito Muito forte Então Sinceramente Na minha humilde opinião Que não é nada Na verdade Não tem nada Com o Paradise Frog Na verdade Mas eu acho Que ele poderia ser Nerfado de uma forma Diferente Que não prejudique Tanto o começo do jogo Dele Visto que Como eu disse Se você ferrar O começo do jogo Você ferra muito o hero Mas Que ele precisava De um knife Precisava Então Vamos ver como é Que vai ser isso aí Ao longo dos próximos Dias Semanas E meses Shadow Shaman É The Shock Kudal foi reduzido De 8 Não Kudal foi aumentado De 8 Para 14 12 10 8 Então no último nível Não muda nada Mas no começo muda Shackles O dano total Foi reduzido De 120 200 280 360 Para 60 160 260 No último nível A mesma coisa No terceiro nível Mais ou menos igual Mas no primeiro nível Bem melhor Ou seja É um knife Digamos Pesado Para o começo do jogo Para ele Porque fez com que A magia de dano dele E a magia de prender Tivesse menos dano Então fica um pouco Mais difícil De você armar ganks Assim digamos Fica um pouco mais difícil De você matar os heroes Ele diminuiu um pouco A facilidade que você tinha Por assim dizer Estava bem roubadinho Mas ele continua tendo Um dano base inicial Muito alto Ele tem Se não me engano 75 dano base inicial De ataque por ataque Que é muito alto Então É um knife com certeza Mas Você não tem também Mana para spamar Essa magia aqui no começo Assim tanto digamos Não é nada Que você comece O team fight Solte uma Dê um Chaco E depois você já solte outro Às vezes você não tem Mana suficiente Para soltar 3 magias Diferentes Entendeu Então É um knife Mas eu não sei Se chega a ser um knife Tão pesado Nesse aspecto aqui Esse aqui Talvez um pouquinho Porque Você sempre vai prender o cara Você nem sempre vai dar o raio Mas você sempre vai prender o cara Para fazer uma gank Mas Ok Mas é knife Então Nef é knife Tinker Base de velocidade Reduzir 305 para 290 Acho justo Não sei porque Mas eu acho justo Eu acho o team Que o hero Muito roubadinho ainda Então Se bem que 15 é menos De velocidade É pesado Para caralho Bem A questão é Você vê team Que na mid lane Faça gank Ele vai estar bem mais lento agora Então Isso aqui ajuda bastante Você a matar o cidadão Show de bola Deu team Delícia Tiny Toys Toys Codal aumentou de 8 para uns segundos Então É um aumento grande Nefzinho no team Estava Começando a aparecer demais O jogo Estava ficando muito soltinho Muito safadinho Estava muito malandro Tusk Snowball Não pode mais ser usada Quando você tiver rooted Ou seja Itens como Rod of Atos Rede do Mipo Rede da Naga Certo O ult da Da Triant Então você não vai conseguir mais soltar snowball Quando você tiver dentro de roots Que é aqueles em raizar Beleza O Indy Ranger O Indy Run Mana cost reduzido De 60 para 50 Level 20 talent exchange De Um shakul target Para meio A mais de duração Meio segundo a mais de duração No shakul shot E o talento de 25 agora Passa a ser 30 de segundos Mais 30% de minis Então focus fire Para 35 Então No caso é um buff No talento de level 25 E uma mudança No talento de level 20 Em vez de botar mais um target Eles apenas aumentaram a duração Em meio segundo Esse lance Do mais um target Estava dando problema Para caramba Estava meio bugado O shakul dela Por natureza Estava meio bugado Vocês as vezes veem Que ela dá um shakul aqui Meu amigo Pega Pega Tipo Não sei nem explicar 90 graus Não sei nem como é que fala O shakul dela Pega meio estranho As vezes Mas Quando eles adicionaram Esse um shakul é mais Estava dando Eu lembro da galera Que fez umas gravações E estava meio bugado Estava dando uns probleminhas Com essa porra Então talvez seja Até por isso que tenha mudado Ou julgaram que não estava Sendo muito bom Para o hero E talvez Meio segundo a mais Na duração Seja melhor Para o hero Voltar para a meta Na boa Eu gosto de windrange Eu odeio jogar contra ele Eu acho um hero muito chato De jogar contra Eu espero que não volte para a meta Nem tão cedo Não acho justo Ficar ruim Mas eu espero que não fique um hero roubado Se isso aqui é suficiente Para voltar para a meta Provavelmente não Mas pelo menos É uma chancezinha a mais Para a galera que joga com ela Poder fazer um pouquinho a mais no jogo Pessoal então deu Isso aqui é o patch notes Para o patch 7.08 Ou seja O patch conhecido como Spring Cleaning Que são essas mudanças De qualidade de vida Eu não falei nem sequer Metade das coisas que teve aqui Pelo menos em relação A essas mudanças aqui Em quality of life E mudanças em gameplay Eu recomendo a todos vocês Que gostam do jogo Que jogam constantemente Que leiam Espere sair a versão em português Se você não sabe inglês Se você joga em português Se não saiu ainda Vai sair em algumas horas O patch foi lançado Já tem alguns minutos Do momento que eu estou gravando Esse vídeo Obviamente Só Deus sabe Quando eu vou conseguir lançar Esse vídeo aqui Como é um vídeo que foi Quase que Sei lá 80% dele gravado Em telas estáticas Aqui de navegador Então eu acho que ele não vai ficar Muito pesado Provavelmente ele vai ser Um tamanho bem reduzido De arquivo Então tem uma boa chance Que sei lá Por volta das 7 horas da noite 8 horas da noite De hoje Eu consiga estar com ele online Vamos ver se a internet Permitir Como eu estou conseguindo Já consegui voltar a fazer Download e upload Então provavelmente eu vou conseguir Fazer o upload do vídeo Jogar Ainda não estou conseguindo Mas Uma coisa de cada vez Se Deus quiser A internet vai se resolvendo Então pessoal É isso aí Na medida do possível Eu vou gravando o vídeo Para vocês Já que eu não estou conseguindo Fazer lives E fiquem com Deus Em heroes Em heroes Itens Ou talvez Em algumas mecânicas Do jogo Por exemplo Esse aumento Que eles deram De 1 para 2 Na aura de arma Da torre Então coisas desse tipo Talvez Venham a ser alteradas Ao longo das próximas semanas E novamente Beijo E eu fui Se não não saio daqui mais não Falou galera Tudo de bom para vocês